Depois de nove meses de processo e seis dias de julgamento, Dilma Rousseff perdeu o cargo de presidente da República. Foram 61 votos a favor do impeachment e 20 contrários. Durante 11 horas, Dilma respondeu a perguntas de 48 senadores, mas os parlamentares a consideraram culpada pelas chamadas pedaladas fiscais, ou seja, o atraso no pagamento a bancos públicos por programas sociais do governo e também por editar decretos de créditos suplementares sem ter pedido autorização prévia do Congresso. Para o Partido dos Trabalhadores, a saída de Dilma significa a perda da democracia. Substituíram 54 milhões de votos por 61 senadores. Montaram uma fraude, uma farsa, não há crime de responsabilidade. Então, esse impeachment nada mais foi como um recurso contra a eleição de 2014 e para mudar as linhas de governo. O que é grave para a democracia não é só o afastamento de uma presidente eleita por voto direto. É mudar as escolhas da sociedade por uma outra linha de governo, um outro tipo de política. A sociedade não votou pela entrega do pré-sal, pela reforma da presidência, pela supressão de direitos. Movimentos sociais contrários ao impeachment ocuparam algumas ruas do Recife, como este grupo fez no bairro do Derbe. O ato não é um ato pró-Dilma, não é um ato pró-PT, muito pelo contrário, a Frente do Povo Sem Medo é oposição à esquerda do governo Dilma. Mas a gente entende que a manobra do impeachment foi uma manobra ilegal, é uma manobra que fere a Constituição e que vai ser um governo de direita que vai atacar direitos da população trabalhadora, vai atacar a saúde, a educação, a cultura, o transporte. E para nós a gente acredita que tem um recorte muito específico aí sobre o machismo e a forma como o Brasil se organiza, como o patriarcado se organiza, para não permitir, para impedir que as mulheres cheguem ao poder e para muitas vezes retirarem mulheres do poder. Apesar do afastamento, a ex-presidente continua com o direito de disputar eleições, de votar e ocupar postos na administração pública. O que ainda é incerto é se a petista será enquadrada como ficha suja devido ao impeachment. Caso seja, não poderia se candidatar a cargos elegíveis. Dilma Rousseff tem 30 dias para deixar o Palácio da Alvorada. Michel Temer já assumiu o cargo de presidente da República, mas está a caminho de uma viagem à China, onde deve se reunir com o grupo das 20 principais economias do mundo. Portanto, enquanto estiver fora do Brasil, ele será substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, emitiu uma nota sobre o afastamento de Dilma, citando o impeachment do senador e então presidente, Fernando Collor, ocorrido no início dos anos 90. Ele afirmou que o afastamento de dois presidentes da República em menos de 25 anos não é algo que se deve comemorar, mas que é a hora de virar a página e de o Brasil restabelecer as condições para que a economia volte a crescer, para criar empregos, o que ele considera a missão para o novo governo.